Com o HiQ, faça o gerenciamento do projeto de marcas e patentes no seu escritório de forma simples e segura. Isso porque você gerencia todas as marcas, dos novos registros até as que vencerão. Controla compromissos, interage de forma colaborativa com a sua equipe e, ao mesmo tempo, organiza seus processos por etapas, inclusive com visualização em gráficos interativos. No HiQ, você registra novos processos e cria suas próprias regras de gerenciamento, podendo acompanhar todas as movimentações por um workflow personalizado com suas prioridades. Acesse agora mesmo e saiba mais. HiQ, a revolução do escritório de advocacia.